Oi gente, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao canal e hoje eu trago mais uma tag pra vocês, tá? Essa tag eu assisti no canal da Fernanda Grilo e ela taguiou algumas pessoas, porém deixou a tag em aberto, tá? Então eu resolvi responder a tag, eu achei interessante, é uma tag rapidinha, né? O nome dessa tag é Minimalismo dos Perfumes, né? By Fernanda Grilo. Vou deixar o link da Fernanda Grilo no box de informações, tá? Caso tenha alguém aí que ainda não conheça e queira lá e conhecer ou assistir a tag dela, tá? Vai estar aqui embaixo no box de informações, beleza? Então antes de eu começar a tag já vou fazer um pedido rapidinho pra vocês, tá? Se você que tá aí me assistindo não é inscrito aqui no canal ainda, te convido a se inscrever e ativar o sininho de notificações, tá? Pra fazer parte da nossa família perfumada, tá bom? Deixa o like pra ajudar na divulgação do canal e se possível também compartilhar o vídeo pra ajudar aqui na divulgação do nosso canal, tá bom? Da nossa família. Me sigam também nas redes sociais, sempre tá aqui em cima aqui, ó, em algum desses cantos aqui que eu nunca lembro qual é, tá bom? E vamos ao vídeo. E a tag é pra você escolher um perfume para o dia, um para a noite e um body splash pra dormir, né? Bem difícil, né? É como ela falou lá que é um desafio, é realmente um desafio a gente que tem uma coleção, assim, farta de perfumes que a gente é apaixonada. Mas vamos lá, né, cara, o desafio. Mas confesso pra vocês que eu vou trazer a minha versão nacional e importado, tá? Legal? Então vamos lá. Vou começar pelos nacionais, tá? O meu para o dia é esse aqui, ó, o LZ da Al Boticário, tá? Não sei se tá dando a imagem aí por causa da... Tô gravando na luz natural aqui, mas agora focou aí, tá? Para o dia, o LZ tradicional. Esse perfume maravilhoso, incrível, que eu sou extremamente apaixonada. E é um cheiro, assim, bem elegante, sofisticado, chique, que combina super com qualquer situação. Então eu apostaria nesse aqui para o dia, tá? Para a noite, eu fiquei na dúvida entre dois da mesma casa que eu vou trazer pra vocês, que é a Natura. Mas aí eu decidi entre esse, tá? Ó, o Nascense da Natura, né? Esse docinho maravilhoso, esse cheirinho de caramelo. É um perfume assim, bem delicioso. Não tem uma projeção tão alta, mas esse cheiro é muito maravilhoso e eu sou apaixonada por esse cheiro encantado. Sei lá, é um cheiro assim que muito me agrada, é um doce assim maravilhoso, maravilhoso. Então, o Nascense para a noite, tá? E Body Splash para dormir, pensei, fiquei na dúvida, pensei em trazer o Viagem Encantada. Mas, assim, pela ocasião, né, para ser o Body Splash para dormir, então achei que combinaria mais esse aqui, ó. O Delight, né, da linha Cuide-se Bem ao Boticário, tá? Esse daqui eu consigo usar ele tranquilamente durante o meu dia a dia e à noite para dormir também. Então achei que esse aqui, gosto muito do outro, né, que eu ia trazer, mas não trouxe. Mas, assim, entre os dois, realmente, eu acho que esse aqui combina super com a situação, assim. Eu acho que eu abriria a mão do outro e ficaria apenas com esse. Aí os importados. Também fiquei numa dúvida tremenda, mas, né, vamos lá. Para o dia, eu não tenho o frasco dele aqui, né, fica até assim, meio com vergonha de estar mostrando sempre demais, assim, né. É um perfume que eu acho maravilhoso, incrível e que daria para mim usar super, que daria para ficar com ele para o dia tranquilamente. Apenas ele, então, trouxe, mesmo que decante, mas trouxe ele, né. Você que está assistindo aí, me segue no canal, já sabe qual é, não é mesmo? Deixa aqui no bloco de informação se você já sabe, se você já conhece aqui o meu gosto. Então é esse aqui, ó. Narciso Rodrigues Porré EDT, tá? Para a noite, fiquei na dúvida também, mas o meu escolhido, amado, meu amorzinho, é esse aqui, ó. O Classic EDT da Jean Paul Gaultier, tá? Sou apaixonada por esse cheirinho, sou apaixonada mesmo. E ele é um cheiro, assim, que é um perfume que exala, fixa e exala muito e não consigo usá-lo mais assim. Mas se fosse para eu escolher apenas um da coleção para ficar, para eu utilizá-lo à noite, era esse aqui, tá bom? O Classic EDT da Jean Paul Gaultier. E para a noite, importada, não tenho nenhum splash, né. Fiquei pensando qual que se encaixaria na ocasião, né, que é um body splash para dormir, na verdade, não é para a noite. Desculpa aí. Para usar, para dormir, eu não tenho nenhum body splash, como falei, acabei de mencionar. Então, assim, eu acho que o que se encaixa nessa ocasião é esse aqui, ó. O Laguna Salvador Dali, tá? Eu acho que isso é um cheirinho, assim, bem gostoso, bem confortável para dormir, lógico. Manda lá na borrifada, né, porque esse bichinho aqui, ele é bem potente. Então, eu acho que esse aqui é perfeito para dormir à noite, tá bom? O Laguna Salvador Dali. O meu, inclusive, está no finalzinho. Então, foram esses, tá, as minhas escolhas. Eu espero que vocês tenham gostado. Vou taguear três canais, tá? Três lindas aqui do YouTube. E fiquem à vontade, tá, para responder. Se caso não tiver interesse em responder, tranquilo, tudo bem, tá bom? Mas se responderem, eu vou ficar feliz de ver a resposta de vocês, tá? O canal, vou taguear o canal de uma linda que eu não sei o nome dela. Eu sigo o canal dela lá, mas eu, é, faz pouco tempo que eu acompanho o canal dela. Inclusive, eu achei o canal dela justamente com a tag, né, que ela respondeu. O nome do canal dela é Tem Cheirinho de Que? O outro canal que eu vou taguear também é o da Zizi Oliver, tá? Que é Economize e Reutilize. E vou taguear também o canal da Simone Moraes, né, que é Vícios e Feminices. Então, lindas, vocês estão tagueadas, tá? Vou deixar o canal delas aqui no box de informações, tá? Para vocês irem lá conferir, tá bom? Um grande beijo para vocês, tá? Ó, meninas lindas, tá? E é isso, tá? Vou ficando por aqui. Agradeço a vocês que assistiram o vídeo até agora. Um grande beijo para vocês também, tá? Aqui do meu canal, do nosso canal, na verdade, tá? E até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau!